Nocturne, por favor, sente aí. O que é que foi? Quem é a Margarida Luzala? Margarida Luzala é minha colega de trabalho. O que é que foi? O que é que aconteceu com ela? Com ela, não sei. Mas contigo, eu sei. O que é que tu tanto falas com a tua colega? Sua menina, já te disse, ela é minha colega de trabalho. Sim. E com ela eu falo assuntos de trabalho. Ah, é? Sim. Sério? Sério, mas claro que sério que é sério. Não é teu problema. Ok. É? Já vai te começar. Não é que é assim. Eu andei a ver os registros de chamada do teu telefono. Descobri com essa tal de Margarida Luzala tu conversas durante muito tempo, ou melhor, todos os dias. Segunda-feira, por exemplo, ligaste para ela às 12 horas e 5 minutos e a chamada teve duração de 45 minutos. Na terça-feira, ligaste para ela às 17 horas e a chamada teve duração de 50 minutos a 1 hora. Quarta, quinta e sexta-feira, ligaste para ela às 12 horas durante três vezes, durante esses três dias. E a chamada teve duração de por aí uma hora. Sábado e domingo, o senhor ligou para sua colega Margarida Luzala às 17 horas. E só terminou a chamada às 22 horas. O que é que vocês estão por conversa? Ou melhor, o senhor pode me resumir em 10 minutos o que você conversa sobre a tua colega de trabalho? Só minuto, você decorou tudo isso. E se não vem ao caso, nota, responda a minha pergunta. Olha, tá bem, o que é que eu vou resumir? O que é que você quer que eu resumo então? A vossa conversa de trabalho, é claro. Só um minuto. Ou melhor, vamos fazer assim. Vamos mudar de conversa, não é? Vocês são colegas de trabalho. Prontos. Noto, como é que está o teu trabalho? Porque eu consigo perceber que vocês criaram uma equipe de trabalho, não é? Tu e a tua colega Margarida Luzala formam uma equipa de trabalho. Estão a trabalhar juntos. Como é que vai esse trabalho, os resultados dessa equipa? Só um minuto. Sim? Eu não trago assuntos do trabalho dentro de casa. Ah não? Você sabe disso? Sim. E tu sabes também que isso é contra a ética e a odontologia profissional. Que ética e odontologia profissional, Noca? Que ética? O senhor trabalha por acaso de segunda a domingo, das sete à meia-noite? Noca? Opa, me ouviu? O que é que vocês tanto conversam? Aliás, eu consegui ver outros registros de chamadas com outras meninas que, por sinal, também são tuas colegas. E a conversa não demora mais de três minutos. Por que é que só com essa Margarida Luzala é que a conversa demora mais de uma hora? O que é que vocês tanto falam? Não. Não precisas me falar. Dá pra ver logo pelo teu olhar. Vocês estão a namorar. Vocês namoram. Dá pra ver pelo meu olhar? Sim. Que eu namoro com a Margarida Luzala. Exatamente. Exatamente. Aliás, este namoro, por sinal, é bem recente. Tens alguma prova? Tens alguma mensagem? Viste alguma mensagem aí no meu telemóvel? Uma mensagem de amor que eu enviei pra ela? Ou fotos que eu tirei com ela? Não. Não subestime a minha inteligência. Eu conheço-te muito bem. É claro que tu apagaste as fotos, mensagens e sei lá. Mas o que? Achas que é à toa que eu fui parar num registro de chamada? E olha o que é que eu vou encontrar. Um monte de chamadas pra Margarida Luzala. Estão apanhando agora há muito tempo. É só achatar a desculpa. Isso é assim ou o que? As tuas malas estão lá no teu carro, você está aqui a se preparar, vai viajar? O que é que achas? Tchau.